Como num romance Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse tease e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink e me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então ficando frio Como num cinema A mim mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz Deu feito uma gema E desmilinguindo toda o som do blues Pablo Dudo Scott Disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu disse please, chale no decote Disparei com as faces rubras e febris E voltou no derradeiro show Com dez poemas e um buquê Eu disse adeus Já vou com os meus numa turnê Como amar esposa Disse ele que agora só me amava como esposa Não como estar Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais x Nunca mais pelunca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Uma rosa nunca mais Nunca mais feliz Nunca mais tis, nunca mais pelunca Uma rosa nunca, nunca mais feliz Uma rosa nunca, nunca mais feliz Uma rosa nunca, nunca mais feliz Tchau, tchau.